Nesta mesa da superação. Eu costumo chamar estas mesas das mesas da superação. E por muito mais pernas nestas eu não me sento, eu fico sempre nervoso. Digo sempre nervoso como o quê? Porque eu na realidade não tenho nada de especial como só que se querem, atenção. Eu não sou nenhum empresário de sucesso, não inventei apura para nenhuma cabeça da cara. Também não sou nenhum atleta de alta condição. Não existe nada de explorar. E aí eu vos vou te dar conselhos a dizer o que vocês têm que fazer na vida. Porque não sou exemplo para negar. E se quem quiser fugir, aproveite agora no início. Está mais fácil. Também não vos vou te ensinar qual das margens que a gente viu para o sucesso que não há. Aquilo que eu vos vou te dizer hoje é contar-vos uma história. Mas uma história que devia ser a tua história, por exemplo. Uma história que eu vi todos os dias, que é uma história de heróis. E não são aqueles heróis que são científicas, quando estamos atualizando no cinema. São heróis viagens que cada um de vocês tem atrás da porta da vossa casa. Tem o vosso viado em eles. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, mas onde se vive muito mais. Uma história de muitos todos, mas também de obstáculo. Porque nós na nossa vida muitas vezes escolhemos um caminho para nós que pensamos que é o único caminho para atingir aquilo que queremos. O nosso foco. O nosso objectivo. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo, sempre. Nós muitas vezes mais chegamos nos braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo, aquela dificuldade, é impossível derrubar. De deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas de deitarmos aqui com 30. Há obstáculos que nós não conseguimos deitar abaixo. Claro que há. Quem fizer o contrário está a mentir. Por muito que ele quiser, sendo Cristiano Ronaldo, por exemplo, não podia. Mas não há o único obstáculo. Uma única dificuldade. Que tu não consigas passar a dar-me a volta. E muitas vezes tens de perder. Porque é o caminho que vais falar sempre dos filhos que nesses tratam de vida. Para entrares do outro lado do teu problema. E há uma coisa que nós todos temos dentro do nosso peito. Esta história que vos venho de contar hoje é uma história de amor. E esse é-se todas as mulheres. Mas para vos explicar contadas na história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer, eu costumo dizer em toda brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo, mas que ainda não houve um cientista louco ou alguém de dinheiro que teria inventado uma máquina que pudesse levar ao passado. Eu gostava muito. Entrar numa máquina que pudesse levar ao antes de tudo. Ao antes de mim. Gostava de conhecer um casal jovem. Os meus futuros avós. Gostava de perceber como é que ambos se trouxeram. Como é que o meu futebol quis-te ao minha avó. Eu só devia fazer uma trânsito. Na hora foi uma mulher complicada. Não vou dar-me ter batalhado bastante para não registar. Mas eu gostava principalmente de perceber como é que ambos foram em busca de um sonho que tinham. Tinham os dois um mês com o sonho. Ter um pequenino restaurante. Emigraram para a França. Se calhar com muitos familiares já fizeram. Em busca de melhores condições de vida. E regressaram-nos mais tarde e abriram um pequenino restaurante. E na altura cresceram com muita vida. Tinha-se duas filhas. Linda. Uma mais bela que a outra. Por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito. Se conheceram a minha filha má. Que com 16 anos sempre achou de um rapaz mais velho. Tinha-me 18. Já tinha a mania que ia ser de branco jogador de futebol. Um ser pai. E a realidade, e vocês já sabem bem disso, é que nós com 16 anos pensamos em um movimento de grandes responsabilidades da vida. É uma verdade. Queremos é curtir o que a realidade é muito difícil para nos dar. Nunca te passa pela cabeça ou raramente te passa pela cabeça ou não te vai passar pela cabeça com 16 anos. Uma grande vida. Mas aconteceu. Não tem mais tudo assim. Obrigado.